O programa Saber Direito desta semana é com a professora Renata Cesar, que o curso é sobre direito securitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito desta semana. Eu sou Renata Cesar, professora especialista em direito de seguros e resseguros. E esta semana estamos abordando o contrato de seguro. Em nossa primeira aula falamos sobre os conceitos introdutórios ao contrato de seguro. Em nossa segunda aula falamos sobre os aspectos jurídicos do contrato, as principais características e os princípios norteadores do contrato de seguro. Em nossa terceira aula falamos sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro. Em nossa quarta e penúltima aula falamos sobre os ramos e modalidades e os diferentes tipos de seguros. Em nossa quinta e última aula falaremos de dois assuntos importantíssimos, extinção e prescrição. Vamos então, antes de abordar o tema de extinção e prescrição, Acredito que vale falar sobre um tema super importante e um tema de extrema significância que é a questão da perda de direitos. A perda de direitos, existe uma possibilidade de que a seguradora vai se isentar, vai se liberar de pagar essa indenização. Por quê? Porque o segurado vai perder esse direito à indenização se ele concorrer com esse prejuízo ou se ele prejudicar ou se ele provocar esse sinistro de algumas formas. Então, a gente precisa estudar quando vai existir essa perda de direitos do segurado, ou seja, quando a seguradora poderá se isentar de pagar a indenização. A seguradora vai poder deixar de pagar a indenização nas seguintes situações. Na primeira citação, quando o sinistro ocorrer por culpa grave ou dolo do segurado ou beneficiário do seguro. Ou quando a reclamação da indenização por sinistro for fraudulenta ou de má-fé. Ou se o segurado, corretor, beneficiários ou ainda seus representantes e prepostos fizerem declarações falsas ou por qualquer meio tentarem obter benefícios ilícitos ao seguro. E na última opção em relação à questão da perda de direitos, a gente vai falar se o segurado agravar intencionalmente o risco, como é a situação do artigo 768 do Código Civil. A gente vai analisar cada questão, cada situação de perda do direito, porque é uma situação muito importante. Porque o segurado tem que estar bem alerta quando for fazer a contratação do seguro, ler direitinho a pólice de seguros, para justamente não incorrer nessa questão de perda de direitos. Porque ele vai ficar sem a cobertura securitária, mesmo assim ele vai ainda ser obrigado a pagar o prêmio. A primeira questão é a questão quando o sinistro ocorrer por culpa grave ou dolo do segurado ou beneficiário do seguro. Então, nesse caso, quando ocorrer algum acidente ou algum prejuízo, se o sinistro ocorrer por culpa grave ou dolo do segurado, esse sinistro não vai estar coberto. Não vai ter cobertura securitária. Por quê? Porque o segurado não pode concorrer com o sinistro. Ou seja, ele não pode dar causa ao sinistro agindo com dolo ou agindo com má fé, ou agindo com dolo ou agravando intencionalmente o risco. Isso vai fazer com que ele perca o direito à indenização. A gente vai dar uma olhada no julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito justamente desse agravamento intencional do risco, desse agravamento e dessa questão do dolo do segurado concorrer com esse sinistro. Vamos, então, falar sobre o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1412816 e do Recurso Especial 109-7758. Recurso Especial Ação de Cobrança, Culpa em Vigilando. Singe-se a controvérsia em definir se a culpa em vigilando da empresa ao não evitar que o empregado inabilitado para dirigir-se à posse do bem segurado afasta ou não a cobertura securitária. A vista dos princípios da eticidade, da boa-fé e da proteção da confiança, o agravamento do risco decorrente de culpa em vigilando da empresa ao não evitar que o empregado não habilitado se apossasse do veículo tem como consequência a exclusão da cobertura, haja vista que o apossamento proveio de culpa grave do segurado. Aqui a gente pode falar sobre o princípio da eticidade, que a gente comentou isso na segunda aula do curso falando sobre os aspectos jurídicos e os princípios norteadores do contrato. A questão da ética, da eticidade em relação aos contratos de seguro, ela é tão necessária e tão importante, porque a gente falou tanto da questão da boa-fé, e aqui a questão do princípio da boa-fé, ela é mais clara impossível, porque a perda do direito sempre vai falar quando o segurado não agir com boa-fé, ou seja, aquela regra de conduta, de transparência, de honestidade, que a gente conversou na segunda aula, recai justamente nesse dever de informação ou nessa situação em que há dolo, ou seja, há um problema intencional, existe uma concorrência desse prejuízo em relação ao segurado. Nesse caso, realmente, não estamos atendendo o princípio da boa-fé. E sem atender o princípio da boa-fé, esse princípio tem que ser feito tanto pelo segurado quanto pela seguradora. Sem atender o princípio da boa-fé, realmente o direito à indenização fica prejudicado. A gente vai ler agora outro recurso especial, mas assim, esse entendimento, ele é basilar, porque sem atender o princípio da boa-fé e da eticidade, esse direito à indenização se perde, do mesmo jeito que a seguradora também não pode deixar de atender a esse princípio. A perda do direito à indenização deve ser como causa a conduta direta do segurado que importe no agravamento por culpa ou dolo do risco objeto do contrato. A presunção de que o contratante segurado tem por obrigação não permitir que o veículo segurado seja conduzido por pessoa em estado de embriaguez é válida e esgota-se efetivamente até a entrega do veículo a terceiro. Inexiste nos autos qualquer menção que, na oportunidade, o segurado entregou o veículo ao seu filho, este já se encontraria em estado de embriaguez, caso em que se poderia, em razão, cogitar um agravamento direto do risco por parte do segurado. Aliás, considerando que o contrato de seguro sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova acerca de tal demonstração incumbiria a seguradora que, como visto, nada produziu nesse sentido. Então, se a gente for analisar esse julgado, o que acontece? Na verdade, a questão do ônus da prova, a gente já conversou, já detalhou em relação ao Código de Defesa do Consumidor na terceira aula do curso. Mas, assim, o que é mais relevante nessa questão aqui desse julgado? A questão da presunção, ou seja, esse dólar, essa má-fé, essa culpa grave do segurado, ela não é uma questão que eu possa dizer de imediato que ocorreu ou não. A seguradora precisa comprovar isso por todos os meios de prova, mas, assim, é necessário que haja indícios suficientes para a seguradora negar a cobertura indenitária. A segunda questão é que quando a reclamação da indenização for por sinistro, for fraudulenta ou de má-fé. Aqui a gente entra, então, na terceira aula falando sobre fraudes no seguro. Por quê? Porque se esse pedido de indenização for fraudulento ou for feito por má-fé, o que vai acontecer? É claro que o segurado vai perder o direito à indenização e também vai ficar obrigado em relação ao prêmio. E a gente tem até os artigos do Código Civil falando exatamente isso. Para quê? Para coibir esse tipo de comportamento fraudulento. O que esse comportamento fraudulento cria? Esse comportamento fraudulento cria a desconfiança, a deslealdade das partes contratantes. E é isso que o legislador civil, o legislador consumerista, todos eles quiseram coibir. É justamente essa questão da transparência, da lealdade. É isso que os contratantes precisam ter em relação a uns aos outros. Essa confiança. E essa confiança só vai existir se a gente agir com boa-fé, com conduta e com transparência. Em relação à terceira questão da perda do direito ao segurado, fala sobre a questão das declarações inexatas ou das omissões feitas pelo segurado, beneficiário, corretor de seguros e seus representantes. Isso, lógico, fala sobre o artigo 766 do Código Civil, que eu vou ler para vocês aqui. Parágrafo único. Aqui a gente vai pensar em três situações. A primeira situação é quando essa declaração inexata ou essa omissão, ela for realmente feita para fraudar ou para prejudicar a seguradora para um benefício próprio do segurado. Nessa situação, a indenização não é paga, ou seja, ele perde direito à indenização e fica obrigado ao prêmio vencido. Na segunda opção, a gente falou sobre isso na aula de fraude, falando sobre a fraude com má-fé e a fraude sem má-fé. Nessa questão da fraude sem má-fé, ou seja, se essa inexatidão, essa omissão não foi resultante de uma má-fé do segurado, o que vai acontecer? A seguradora poderá, então, resolver o contrato, ou seja, rescindir, cancelar, encerrar esse contrato de seguro ou, havendo sinistro, ela vai ter que pagar o sinistro, mas ela vai poder, de repente, tirar, ou seja, essa parte do sinistro vai ser um valor menor. Por quê? Porque a seguradora vai fazer o cálculo de quanto seria, então, o valor do prêmio em caso das informações estarem corretas. Então, ela vai, simplesmente, ela vai cobrar essa diferença do prêmio na hora de efetuar o pagamento do sinistro. Então, o que a gente pode perceber? Que toda essa penalidade, ela fala sobre a veracidade das informações, ou seja, que a gente conversou sobre a quebra de confiança entre as partes contratantes. Então, assim, o que a gente tem que fazer em relação à questão das perdas de direito e prestar muita atenção nessa questão das informações, como eu falei, às vezes, a gente tem essa informação, a gente sabe que a informação está correta, às vezes, pode mudar alguma informação no meio do caminho, mas, assim, o mais importante é prestar atenção nos formulários e documentos enviados pela seguradora ou pelo corretor de seguro, ler atentamente essas informações e preencher corretamente essas informações. Porque só preenchendo corretamente essas informações e entendendo o que está sendo contratado, é que na hora de a gente cobrar essa indenização, essa cobertura seguritária, a gente vai ter meios para fazer isso valer. Então, o seguro, ele realmente serve para proteger o nosso patrimônio, para proteger a nossa vida e a gente vai ter essa cobertura que a gente tanto espera do seguro, se a gente também se ater à veracidade dessas informações. A última forma, talvez, da questão da perda de direito que a gente tem aqui é sobre o agravamento intencional do risco e também está previsto no Código Civil. Diz o artigo 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Nesse caso, o agravamento deve ser intencional e devidamente comprovado para gerar a perda ao direito à indenização. Eu trouxe aqui um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo falando sobre a embriaguez ao volante. Seguro facultativo, veículo automotor, demanda do segurado quanto empresa seguradora, manutenção do julgado, negativa de cobertura. Agravamento de risco por parte do segurado. Comprovada a direção do veículo em estado de embriaguez alcoólica, laudo clínico positivo elaborado pelo Instituto de Criminalística é suficiente, colisão traseira presunção de culpa não ilidida pela prova colhida na instrução, dolo eventual ou culpa grave atribuída ao condutor do veículo. Inteligência do artigo 768 do Código Civil. Flagrante violação da causa contratual, as leis civis e de trânsito, excludente de cobertura. Então, aqui a gente vê que a questão da embriaguez comprovada, claro, seria uma situação de agravamento intencional do risco e, portanto, seria uma fonte, uma forma de perda do direito à indenização. Claro que a gente tem aqui, eu tenho aqui uma súmula do STJ falando sobre a questão do agravamento de risco na transferência de veículo. Diz o seguinte, o Superior Tribunal de Justiça diz na súmula 465, ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a prévia comunicação. Ou seja, essa questão da indenização, tanto na embriaguez alcoólica, essa questão do agravamento do risco, ela é muito interessante. Por quê? Porque a gente tem que se ater, na verdade, à proteção desse seguro. Então, o que o seguro quer proteger? E como seria essa questão do agravamento intencional? Porque se eu tenho interesse legítimo e eu levo esse interesse para a proteção, ou seja, eu falo com a seguradora, peço uma contratação de seguros e contribua para esse agravamento intencional, realmente esse direito à indenização, ele fica perdido. Existe ainda outro tipo de possibilidade de perda de cobertura, que seria com relação à questão de você ficar, de você não informar a seguradora logo que soubesse sobre o problema do sinistro. Então, tem um artigo 771 que fala o seguinte, Mais uma vez, a gente vê a questão da regra da boa-fé, ou da conduta de transparência, da conduta de informação, que deve regular toda a relação de seguros. Então, assim, logo que o segurado saiba, ele tem que informar a seguradora a respeito do sinistro para não perder o direito à indenização. Mas isso, para a gente, parece claro. Mas é um assunto claro, porque é um assunto importante, porque quanto antes a seguradora souber, ou quanto antes o segurado informar a seguradora a respeito do sinistro, será mais fácil até da seguradora tomar as medidas cabíveis para minorar o dano e também para regular o sinistro e pagar logo a indenização. O artigo 763 fala o seguinte, Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro, antes da sua purgação. Então, aqui, o legislador civil, ele deixa um prazo para a purgação dessa mora, antes da ocorrência no sinistro. Aí, o que acontece? Essa questão do prazo, ela está sendo muito discutida em nossos tribunais. Por quê? Porque qual que era o entendimento anterior? O entendimento anterior é que o feito pagamento do prêmio, o prêmio, lembrando, é a obrigação do segurado com a seguradora. É através do prêmio que o segurado vai receber a cobertura indenitária. Então, a prestação é o prêmio, a contraprestação é a garantia da indenização ou a garantia do interesse segurado. Nesse caso, está havendo, assim, muitas mudanças em relação à questão do pagamento da indenização. Por quê? Porque, antigamente, se você deixasse de pagar o seguro, você perdia totalmente o direito à indenização. Não importa se eram parcelas, se era um pagamento único, não importa. Se você deixasse de pagar qualquer tipo do prêmio, você perderia o direito à indenização. Hoje em dia, isso tem se relativizado um pouco. Por quê? Porque, pelo entendimento, tanto da jurisprudência quanto da doutrina, você não perde mais esse direito à indenização, ou pelo menos não perde o valor total da indenização. Se você deixa de contribuir com o seguro, ou seja, você deixa de pagar o seguro, isso não faz com que, imediatamente, imediatamente, você perca o direito da indenização securitária que você contratou lá no início. Pode acontecer, se você tiver contratado em parcelas o seguro, que, dependendo como for, a garantia vai ser paga proporcionalmente aos valores das parcelas pagas. E aí, como que vai ser feito isso? Existe uma tabela, uma tabela feita pela Superintendência de Seguros Privados, e por essa tabela, você vai conseguir entender se vai ser, se você vai ter direito, sim, ou não vai ter direito à indenização, ou qual é o seu valor proporcional à indenização. Vamos ao nosso primeiro pergunta. Gostaria de saber, se eu deixar de pagar o prêmio, eu deixo de ter direito à indenização? Na verdade, a ideia principal não é só com relação a deixar de efetuar o pagamento do prêmio. Claro, a gente falou em prestação e contraprestação. A gente paga o prêmio para a seguradora pagar a indenização, ou, pelo menos, garantir o nosso interesse legítimo. Então, é óbvio, se eu estou querendo que haja uma garantia do meu interesse legítimo, eu tenho que efetuar o pagamento do prêmio, que é a minha prestação, para eu ter uma contraprestação. A gente não está falando em inadimplência pura, simplesmente deixo de efetuar a minha parte e tento, mesmo assim, cobrar a parte do outro. Não é essa a questão que nós estamos aqui. O que estamos pensando mesmo é com relação a parcelamento, ou, pelo menos, assim, faço o seguro há anos, deixei de pagar uma parcela, ou deixei de pagar uma vez e já perdi meu seguro inteiro. É, mais ou menos, essa que é a questão nova dos tribunais. Qual é esse novo entendimento? O novo entendimento é de que esse seguro, ele pode ser, por exemplo, ele fica suspenso. Não existe essa questão do cancelamento. Então, quando eu voltar, ou quando eu conseguir purgar a mora, o que vai acontecer? Esse seguro vai se restabelecer e eu vou continuar tendo direito à cobertura indenitária. Ou, se o sinistro tiver ocorrido nesse meio do caminho, o que pode acontecer é eu ter direito à indenização proporcional ao tempo que eu já contribuí ou ao tempo que eu já efetuei o pagamento. Então, essa é a nova situação, é essa a nossa nova realidade em relação à mora e pagamentos em atraso. Em relação à purgação da mora, eu acho que vale aqui a gente comentar um pouco como que o novo projeto de lei aborda essa questão da purgação da mora. Por quê? Porque, pelo projeto de lei, essa purgação da mora, em relação à parcelas subsequentes, ou em relação à parcelas que ainda não foram pagas, diz exatamente isso, que a gente teria, então, um prazo que a seguradora daria para o segurado quitar, ou seja, purgar a mora, em relação aos prêmios já vencidos, e também em relação à questão da notificação. Por quê? Porque, às vezes, o segurado, ele deixou de efetuar algum pagamento de prêmio, mas ele nem sabe que ele deixou de pagar. Então, assim, essa notificação, ela é necessária. Para quê? Porque o segurado fique ciente de que está em débito e esse débito pode lhe causar um prejuízo, ou seja, ele pode ficar sem a cobertura indenitária. Nesse assunto, a gente tem aqui muitos julgados em relação à questão da perda dos direitos, do agravamento de risco. E, assim, é um assunto muito interessante, mas, assim, é um assunto que a gente precisa ter em voga, ter em mente, porque perda de direitos pode gerar muitas frustrações no futuro, e essas frustrações são muito complicadas, porque dificilmente o Superior Tribunal de Justiça tem condições de reverter uma situação em que há um agravamento intencional do risco ou haja concorrência para o caso do sinistro. A gente vai falar agora, então, entrar no assunto da extinção do contrato de seguro. A extinção do contrato de seguro é um assunto também muito interessante. Se a gente for ver nos aspectos jurídicos, a gente falou sobre a bilateralidade, comutatividade, onerosidade, consensualismo de adesão em boa-fé. Que sejam os conceitos básicos, os aspectos jurídicos básicos do contrato de seguro. Se a gente for ver, a questão da extinção contratual, a gente vai também falar das mesmas modalidades de extinções contratuais que a gente falaria para quaisquer tipos de contratos. Acho que na prescrição, que talvez a gente realmente tenha alguns assuntos bem diferentes, mas a gente vai tratar, então, das extinções contratuais. No contrato de seguros, a principal forma de extinção, é claro, é o acontecimento do risco previsto em contrato, o chamado sinistro. Então, acontecendo sinistro e efetuado o pagamento da indenização, é claro que a gente tem aí um contrato extinto. O contrato perde o objeto e é óbvio que o seguro não existe mais. Então, a principal forma de extinção contratual do contrato de seguro é justamente o adimplemento do contrato, ou seja, o cumprimento do contrato, que é pelo pagamento do sinistro, e aí resolve o contrato. Não existe mais esse seguro nem para o segurador, nem para a seguradora. Outra forma também de extinção contratual é o destrato. O que é o destrato? O destrato é o multo com o consentimento das partes. Então, eu sou seguradora, não tenho interesse mais em assumir esse risco, o segurado não tem também interesse mais, ou porque ele não tem mais o BEI, ou porque qualquer outro motivo, mas ele também não tem interesse nesse seguro. E aí os dois, com o mútuo consentimento, resolvem encerrar e extinguir esse contrato, que é a forma também natural de extinção dos contratos. Outra forma também de extinção do contrato seria pelo inadimplemento parcial desse contrato. Então, por exemplo, uma das partes, por qualquer razão, descumpre com esse contrato unilateralmente e esse descumprimento faz com que esse contrato se extingua. Essa forma de inadimplemento contratual, o que ele gera? Ele gera realmente direitos, perdas e danos para aquele que não foi o culpado pelo encerramento desse contrato. Ou seja, essa forma de extinção contratual, ela faz com que a parte que esteja dando causa a essa extinção do contrato, ela tenha que ressarcir os prejuízos que a parte contrária, não causadora do encerramento, tenha sofrido em relação ao encerramento do contrato. Uma das formas de encerramento do contrato também que pode acontecer, na parte de seguros, principalmente, é a questão da cessação do risco. O que seria a cessação do risco? Então, por exemplo, no caso do seguro de danos, eu tenho um bem, esse bem não é mais meu, ou esse bem se perdeu por algum motivo, ou esse bem não tem mais valor. Na verdade, cessando o risco, ou cessando, perdendo esse bem no seguro de danos, eu cesso o meu risco. cessando o risco, o que vai acontecer é o contrato de seguro perde o objeto, perdendo o objeto também se extingue. Então, essas seriam as modalidades principais em relação à extinção do contrato, e essas são as modalidades principais de extinção no contrato, em quaisquer modalidades de contrato. A gente pode falar também sobre a questão sobre a questão da rescisão unilateral dos contratos. Por quê? Porque, é claro, que a gente falou sobre o adimplemento contratual. O que é o adimplemento contratual? É o cumprimento do contrato. Então, claro, a forma mais natural do seguro se extinguir é justamente pelo adimplemento contratual, ou seja, pelo cumprimento daquela obrigação da cobertura securitária em caso de sinistro. Mas pode acontecer também o que acontece. Existe a possibilidade, dentro do contrato de seguro, de haver uma cláusula de rescisão do contrato. E essa cláusula, na verdade, pelo Decreto-Lei 73.666, não poderia existir da seguinte forma. Eu vou levar o artigo 13 para a gente entender melhor. Artigo 13 do Decreto-Lei 73, de 1966. As apólices não poderão conter cláusula que permita a rescisão unilateral do contrato de seguro ou, por qualquer modo, subtraia a sua eficácia e validade além das situações previstas de lei. É claro, se a gente for pensar, o legislador utilizou o termo rescisão no sentido de resilição. Eu não vou entrar aqui no mérito de quais seriam os tipos jurídicos em que a gente fala sobre o destrato, resilição, resolução ou rescisão contratual. Mas a verdade é que, nesse artigo 13, o que o legislador quis? Ele quis proteger o segurado de uma rescisão unilateral da seguradora. Ou, pelo menos, que, de repente, dentro desse contrato, não se perca o objeto contratual, que é justamente a cobertura indenizatória, a cobertura indenitária. Então, ele quis proteger em relação aos segurados para que não existisse essa possibilidade de encerramento desse contrato meramente por interesse da seguradora. O que acontece? Acontece que isso foi feito lá em 1966. E aí, acontece que existe uma, lógico, houve uma mudança em relação ao pensamento em relação a seguros e a gente já tem outras situações, outras possibilidades de rescisão unilateral por parte da seguradora. Se a gente for lembrar, no Código de Defesa do Consumidor, quando fala sobre contrato de adesão, diz que há possibilidade de existir a cláusula resolutória, ou seja, uma cláusula de encerramento do contrato, isso no contrato de adesão, que é aquele artigo 54, parágrafo 4º. Fala que existe... parágrafo 4º, não, desculpe, parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória desde que a alternativa, cabendo a escolha do consumidor, ressalvando o disposto no parágrafo 2º. O que quer dizer isso? Na verdade, existe essa possibilidade de cláusula resolutória nos contratos de adesão? Existe. Só que essa escolha sobre encerramento ou não, cabe ao consumidor. Ou seja, essa rescisão, ou seja, esse encerramento, ela não é unilateral por parte do fornecedor. Ele pode ter essa cláusula resolutória? Pode, mas fica a cargo do consumidor escolher se quer ou não encerrar esse contrato. De qualquer forma, em todas as situações, o que vai acontecer é um direito à indenização por perdas e danos. Porque um encerramento, como eu disse, um encerramento que não fui eu que dei culpa, pode me gerar prejuízo e esse prejuízo pode me dar direito a ter perdas e danos. Estudando o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a gente pode identificar também duas situações em relação a essa rescisão unilateral. Por quê? Porque essa rescisão unilateral, ela pode ser com relação a seguros coletivos e aos seguros individuais. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido o quê em relação a isso? Os seguros coletivos, eles têm entendido que essa rescisão unilateral, ela pode acontecer. Por quê? Porque a gente está falando de uma base mutuária grande, porque a gente está falando em seguros em que, o número, além do número ser grande de pessoas, muita gente pode ter prejuízo em relação a esse tipo de seguro. E para proteger essa mutualidade, para proteger esse número de pessoas, o STJ tem entendido que essa rescisão, ela poderia sim ocorrer, desde que notificado o segurado, ou seja, os segurados todos precisam entender o que está acontecendo, precisam concordar com esse encerramento, mas, assim, que essa rescisão, ela poderia sim acontecer unilateralmente nos seguros coletivos. Nos seguros individuais, principalmente aqueles seguros em que a gente, que são contratados durante muitos anos, longos anos, o que acontece? O judiciário, o próprio Superior Tribunal de Justiça, tem um entendimento diferente. Ele diverge desse entendimento de que é possível rescindir unilateralmente os contratos de seguro. Quem, na verdade, pensa sobre isso, se a gente for pensar sobre por que o entendimento é tão divergente do STJ, é justamente para proteger todos os vulneráveis. Se a gente considerar que vulnerável também é um seguro individual, um segurado individual, que contrata há anos um seguro de vida e, de repente, por qualquer motivo, a seguradora acha que tem que rescindir por uma questão de balanço, ou por uma questão de... é uma pólice deficitária, ou é uma pólice que não dá lucro, e rescindir esse contrato unilateralmente, o que seria extremamente desvantajoso, extremamente prejudicial para um segurado como esse. Já nos seguros coletivos, realmente manter apólices também endividadas, ou apólices que não se mantenham, também seria prejudicial, na verdade, para todas essas pessoas. Então, assim, o judiciário, ele tem... A ideia principal do judiciário é realmente defender os interesses de toda a sociedade. Aqui eu vou ler o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação à rescisão unilateral dos contratos. A rescisão unilateral do contrato de seguro de vida, em grupo, o exercício pela seguradora da faculdade, igualmente conferido ao consumidor. Então, aqui a gente vê o seguinte, que além da notificação extrajudicial, ou seja, além da notificação que a seguradora tem que fazer para o segurado, ela precisa também dar essa possibilidade para o segurado. Ou seja, eu estou lá, faço o meu seguro, eu também posso rescindir unilateralmente. Não pode só a seguradora ter essa possibilidade. Essa faculdade, ela tem que ser facultada às duas partes contratantes. Consoante estipulado em cláusula contratual, não encerra a conduta abusiva sobre a égide do diploma consumerista ou inobservância da boa-fé objetiva, notadamente na hipótese em que o previamente notificado segurado dessa rescisão unilateral não aceita a proposta alternativa apresentada. Ou seja, nesse caso aqui, eles estão falando sobre a questão de você notificar, eles propuseram, a seguradora propôs um novo modelo de seguro, e mesmo assim não foi aceito. Então, eles entendem que essa rescisão unilateral no qual existe a notificação e a possibilidade também da outra parte também tomar essa atitude de rescindir o contrato, de que isso não é uma cláusula abusiva. Claro que a hipótese da notificação do cancelamento foi enviada ao estipulante do seguro coletivo. Ou seja, todo mundo tem que saber conhecer dessa questão, desse interesse da rescisão unilateral. Podemos depender, portanto, que os nossos julgadores tentam aplicar esse direito de forma a beneficiar toda a sociedade e é realmente o que a gente pretende aqui. Sobre a prescrição, estão estudando as formas todas de extinção, a gente vê que as modalidades são praticamente as mesmas as modalidades para todos os tipos de contratos. Mas, quando a gente fala em prescrição no contrato de seguros, já é um assunto muito controverso, já é um assunto muito diferente e a gente vai tocar agora nesse assunto da prescrição, mas antes vamos falar sobre a nossa segunda pergunta. O curador pode rescindir unilateralmente o contrato de seguro? É um assunto muito controvertido. Essa rescisão unilateral, ela pode acontecer, mas ela tem condições para acontecer. E, na verdade, o que o judiciário vai tentar ver e o que o judiciário tem tentado visto é justamente essa questão do equilíbrio, de saber o quanto é interessante existir essa possibilidade de rescisão unilateral e quando não é. Claro que o prejuízo de ter uma pólice individual contratada há longos anos, por longos anos, ser encerrada unilateralmente pela seguradora, é claro que isso não pode existir. Mas, em relação aos outros seguros, seguros coletivos no quais houve notificação e tudo mais, conforme a gente acabou de ver, realmente, talvez, haja essa possibilidade de rescisão unilateral. Vamos voltar nosso assunto sobre a prescrição. A gente vai começar aqui a falar sobre a questão da prescrição. Por quê? Porque a prescrição, diferente da parte de extinção, é um assunto controvertido, é um assunto desse, é um assunto que, assim, já mudou em termos de entendimentos, os entendimentos já foram reformulados. Então, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, esse assunto da prescrição foi já um assunto bastante debatido e, também, com a alteração do Código Civil, também, digamos assim, o tempo da prescrição também mudou. Vamos falar sobre o artigo, logo, sobre a questão do artigo 206 do Código Civil, que fala o seguinte. Prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele, contando o prazo para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, na data em que é citado para responder a ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da data em que a este indeniza com a doença do segurador, e em outras situações, quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui que a pretensão do segurado nos seguros de responsabilidade civil vai começar a contar ou da data em que ele indeniza, ou da data em que ele recebe o pedido, a citação da ação de indenização. E, nos demais seguros, o fato vai ser da ciência do fato gerador da pretensão, que era o que eu estava comentando a respeito do Código Civil anterior. Por quê? Porque, nesse Código Civil Novo, fala o seguinte, que começa a contar da ciência do fato gerador da pretensão. O que quer dizer isso? Antigamente, pelo outro código, a gente entendia que a prescrição começava a contar, de quando? Da ciência do sinistro. E aqui, o Código Civil fala sobre a ciência do fato gerador da pretensão. Qual que é o fato gerador da pretensão dentro de um seguro, dentro de um contrato de seguro? Essa pretensão do segurado contra a seguradora vai começar a contar a partir de quando? A partir da recusa da seguradora. Por quê? Porque a seguradora, ela vai analisar o sinistro, regular o sinistro, e se ela tiver uma negativa, ou se ela responder negativamente àquela cobertura, aí sim o segurado começa a ter a pretensão de ter uma ação contra a seguradora. Então, nesse caso, não é da ciência do sinistro, porque o sinistro não vai criar no segurado uma vontade de entrar com a ação contra a seguradora. O que vai dar essa vontade, ou seja, quando começa essa pretensão ser criada, é justamente na negativa da seguradora com relação à indenização. E essa mudança de pensamento, ela já faz com que toda essa questão da prescrição e desse prazo prescricional já mude completamente em relação às outras possibilidades que existiam no código anterior. Sobre isso, tem um entendimento também do STJ sobre a fluência dessa prescrição, que vale a pena a gente ler. É um recurso especial 888-083. Para efeito de fluência do prazo prescricional da pretensão à indenização do segurado contra a seguradora, corresponde à data de correspondência enviada pela seguradora com a recusa do pagamento é absolutamente irrelevante para se determinar a data da ciência inequívoca do segurado a respeito de tal recusa, porque a única data válida para tanto é a data em que o segurado assinou o comprovante de recebimento de tal comunicação, ou seja, o aviso de recebimento, o recibo de notificação do cartório, de títulos e documentos ou o mandado expedido pelo processo da notificação judicial. Quem tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da recusa do pagamento de indenização é a própria seguradora e não a própria segurada. Nesse caso, então, é importante a gente perceber isso, que a seguradora vai fazer essa recusa e essa recusa tem que chegar na mão do segurado, porque sem chegar na mão do segurado não começa a contar também o prazo prescricional, porque se a gente entender que a seguradora recusou e o segurado não soube dessa recusa, ainda assim não nasce a vontade, essa vontade de entrar com a ação contra a seguradora. Então, quando é que começa a fluir esse prazo? Não pode ser, se o segurado ainda não sabe, não conhece dessa recusa, como é que começa a contar esse prazo prescricional? É óbvio que ainda não está contando o prazo prescricional. Agora, quem é que tem que dar a prova de que o segurado está ciente dessa recusa? É a seguradora. A seguradora tem meios para isso, ela pode notificar extrajudicialmente, ela pode notificar via cartório, ou ela pode enviar com o AR, que é o aviso de recebimento, com a assinatura do segurado, ela consegue comprovar que o segurado tem condições, tem conhecimento prévio dessa recusa e aí, a partir desse momento, começa a contar o prazo prescricional para o segurado. Além de tudo isso, a gente pode entender sobre a questão da súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça, que fala o seguinte, o pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Essa súmula 229, ela ocorreu na vigência do código anterior, quando a gente falava em relação à ciência do sinistro, e é realmente uma ideia antiga em relação à questão da suspensão ou não do prazo prescricional. Hoje em dia, a gente nem para para pensar se a recusa suspende ou interrompe o prazo prescricional, porque a gente entende que começa a contar o prazo só a partir da recusa. Então, esse é um assunto, essa súmula 229, a gente, na verdade, nem entra nesse assunto mais, justamente porque o prazo mudou em termos de contagem de prazo prescricional. Além disso, tem também a questão, muita gente ainda tem esse assunto como sendo um assunto bastante controvertido em relação à prescrição, é que o Código Civil, que a gente acabou de ver no artigo 206, parágrafo 1º, inciso 1, é justamente essa questão de prazo anual. Então, assim, se o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de seguros, por que não é o prazo de 5 anos que o Código de Defesa do Consumidor fala em relação ao prazo prescricional? Porque seria natural, se eu estou aplicando aqui o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Defesa do Consumidor fala em 5 anos, por que eu estou aplicando no contrato de seguro o prazo anual de 1 ano? Então, a gente tem sempre essa situação em que é debatido, principalmente na questão do DPVAT, muita gente entra falando que são 5 anos e não 1 ano, conforme está no Código Civil. Essa explicação toda, antes eu até vou falar um pouco sobre essa questão da aplicação das duas leis. Muita gente fala, poxa, mas se aplica o Código de Defesa do Consumidor, eu não vou aplicar o Código Civil, porque seriam leis distintas e aí uma coisa não aplicaria na outra. Na verdade, se tratando de seguros, as duas leis são aplicáveis. Por quê? Porque, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor faz com que exista um equilíbrio das relações. Então, o segurado e a seguradora não estão equilibrados. O segurado está em desvantagem, está em desequilíbrio. Ele tem hipossuficiência nessa relação. Ele tem hipossuficiência técnica, ele tem hipossuficiência financeira, ele tem uma série de desvantagens em relação à seguradora. Para que essa relação fique igualitária, existe o CDC. O Código de Defesa do Consumidor faz com que essa relação fique igualitária e as outras normas possam incidir. Então, na verdade, não existe essa questão de aplicar um ou aplicar outro. Você pode aplicar praticamente todas as normas, até porque uma norma não revoga a outra e as duas são leis com a mesma, impede igualdade. Então, assim, nenhuma lei vai prejudicar a aplicação da outra lei. Pelo contrário, é justamente pelo Código de Defesa do Consumidor que a gente consegue aplicar melhor todas as outras leis e normas do nosso ordenamento jurídico. Falando disso, é sobre a questão da prescrição ânua ou a prescrição de cinco anos do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala o seguinte, ele fala que são cinco anos para questões de fato, de produto e tudo mais. E aí existem duas possibilidades, são duas possibilidades que o próprio Superior Tribunal de Justiça fala para essa questão da aplicação de um ano e não a aplicação de cinco anos. A primeira questão é com relação à questão material, à questão especial que o Código Civil deu para o tratamento de seguros. Por quê? Porque dentro da legislação consumerista não existe uma aplicação específica para o contrato de seguros, cinco anos para contratos de seguros. Já a legislação civil, ela deu um tratamento específico na matéria, dizendo que a prescrição seria anual de ações de segurado contra segurador e de segurador contra segurado. Então, ela foi muito específica. Eu trouxe aqui os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça para a gente ler a respeito como seria essa aplicação de um ano e não de cinco anos. Recurso especial 1084474. Para a pretensão da cobrança de seguro, é inaplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no CDC, pois não se trata de vício ou defeito do serviço e sim de inadimplemento contratual. A ação do segurado, objetivando a cobertura securitária das despesas hospitalares recusada pela seguradora, ou seja, da cobertura de indenização contratada, submete-se ao prazo prescricional anual nos termos do artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2, do Código Civil, conforme reiterada a jurisprudência dessa Corte. Contrato de seguro acidente de veículo. Na linha da jurisprudência dessa Corte, em caso de recusa da empresa seguradora ao pagamento da indenização contratada, o prazo prescricional da ação que reclama é de um ano nos termos do artigo 178, parágrafo 6º do Código anterior, porque no Código anterior já se falava justamente desse prazo ser anual e não um prazo de cinco anos. Então, a gente viu que a primeira questão era essa questão sobre se aplicava o Código Civil ou aplicava o Código Defesa do Consumidor. Entendendo que o Código Civil também trata da matéria de seguros e ela é mais específica em relação ao questionamento da prescrição, eles entendem que essa prescrição anual é mais aplicável do que o Código Defesa do Consumidor. Mas aí, como a gente viu no julgamento, o que acontece? Eles entendem que não se trata de vício ou defeito do serviço, porque esse vício ou defeito do serviço é o que fala o artigo 27 do Código Defesa do Consumidor quando fala em prescrição. Ele fala o seguinte, que tendo vício ou defeito do serviço, essa prescrição seria de cinco anos. E aqui os julgadores têm entendido que quando ele deixa de cobrir a questão indenitária, ou quando a seguradora deixa de cumprir com as suas obrigações, aqui existe um descumprimento contratual. E esse descumprimento contratual deixa de ser defeito no serviço ou defeito no produto. Ou seja, não é aplicável, então, o Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, esse é um assunto que, para os doutrinadores, não é um assunto pacífico. Existe muita gente que não tem realmente esse mesmo entendimento. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor fala em defeito em produto e serviço, mas regula realmente as relações de consumo. E aí, assim, a gente tem aqui esse prazo prescricional, temos Cavalieri, que também fala sobre a atividade securitária, que o prazo de segurado, exercício ou pretensão seria de mais de cinco anos. Na verdade, esse é o assunto que ainda vai ser decidido. A gente fala em questão de cinco anos ou de um ano, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que esse prazo é anual, então, se hoje você for consultado, se hoje perguntarem para você esse prazo prescricional do seguro, de qualquer contrato de seguro, vai ser um prazo anual, ou seja, em um ano vai prescrever esse prazo, mas ainda é um assunto muito controvertido, a gente ainda vai ter muitas discussões disso. No próprio projeto de lei 8034 de 2010, essa pretensão do segurado, ela também muda, esse prazo é um prazo, na verdade, de dois anos. Então, assim, existem também várias outras questões sobre prescrição. Por quê? Porque essa prescrição, ela é do segurado e do segurador, e do segurador contra o segurado. Mas as outras relações, nós estamos falando em dos beneficiários, nós temos ainda os estipulantes, nós temos os co-seguradores, nós temos os resseguradores, nós temos os corretores de seguros. E o prazo para cada um deles, qual seria esse prazo prescricional de reclamação? Bom, vamos à nossa terceira pergunta e a gente já vê a resposta. Hoje em dia, realmente, o prazo prescricional no contrato de seguros, entre segurador e segurador, nessa relação jurídica, é um prazo que começa a contar da ciência do fato gerador da pretensão. Então, lembra que antes era da ciência do sinistro, e hoje é da ciência do fato gerador da pretensão. Então, se essa pretensão for da seguradora ou for do segurado, das duas formas é a da ciência do fato gerador da pretensão. É importante a gente perceber, então, que existem outras situações em que a gente precisa pensar na prescrição. Então, a prescrição não fala só em relação a segurado e segurador, porque não existem só essas duas figuras nas operações de seguro, resseguro, ou de retrocessão. Na verdade, tem a questão do beneficiário, do estipulante, do consegurador, do ressegurador. Existem várias outras relações que não são descritas específicas para esse tipo de operação e não estão colocadas, então, no Código Civil. A questão do beneficiário do terceiro prejudicado, sim. Isso, sim, consta no Código Civil, que fala o seguinte. Prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil, obrigatório. Ou seja, o terceiro prejudicado e o beneficiário, eles têm um prazo maior de prescrição, que seriam três anos. Esse prazo, então, ele é regulado pelo Código Civil e não é contado conforme a questão do contrato de seguro, que fala dessa questão de um ano. A gente pode pensar também na questão da contratação de seguros coletivos. Será que com o estipulante, esse seguro, a gente poderia ter um prazo maior para essa prescrição? Na verdade, não. Na verdade, pelo entendimento de todas as Cortes Superiores, é justamente de que, mesmo se tratando de um seguro coletivo ou um seguro individual, esse prazo realmente é de um ano. E a gente ainda tem mais um assunto para falar sobre a questão, não existe só essa relação, então, como eu falei, do contrato de seguro, né, essa prescrição entre segurado e segurador, mas existem outras formas, assim, da gente pensar em relação a seguros, que seria em relação ao ressegurador. Qual é o prazo, então, do ressegurador contra a seguradora e da seguradora contra o ressegurador? Ou dos conseguradores, né, entre si? Qual seria o prazo para reclamação? Ou mesmo, qual é o prazo para o corretor de seguros reclamar suas comissões em relação à seguradora? Então, tudo isso, ele não é regulamentado pelo Código Civil. A gente viu que existe regulamentação para o terceiro prejudicado, para o beneficiário e para o segurado e para a seguradora, mas outras formas, não. Além disso, se, por exemplo, eu for reclamar alguma coisa em relação à contratação indevida. Então, por exemplo, eu contratar um seguro para mim, sendo que colocaram esse seguro, cobrança desse seguro dentro do meu cartão de crédito, ou, de alguma forma, enviar um boleto para mim de seguro, sendo que essa contratação não ocorreu, eu não quis essa contratação desse seguro. Qual que é o prazo para isso? Então, a gente vai ler aqui um julgamento do Superior Tribunal de Justiça para entender também esse tipo de situação. Hipótese em que assente o prazo prescricional de um ano para o exercício da pretensão da cobrança de indenização por dano moral decorrente da recusa da seguradora em renovar o contrato de seguro de vida, nos termos do artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil. Afastada a regra da prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por que esse julgado? Porque justamente esse julgado traz essa situação também de danos morais em relação à não renovação do contrato de seguro de vida. Então, a gente tem os danos morais devidos, de repente, por questão de contratação indevida, mas também danos morais pela não renovação desse contrato, seja ele de seguro de vida, ou seguro de carro, ou qualquer outro motivo que seja esse pedido de indenização por danos morais. Ou seja, essa reparação de danos morais, ela também vai estar pautada nessa questão de um ano do prazo prescricional. Então, pensamos da seguinte forma. Essa prescrição, ela realmente não é um assunto simples, não é um assunto fácil, não é um assunto que todo mundo se entende, pelo contrário, é um assunto muito controverso. No projeto de lei 8034 de 2010, eles fazem realmente um aparato geral para todas essas relações, e colocando prazos prescricionais específicos para cada tipo de relação. Enquanto isso não vem, a gente realmente precisa desse entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos nossos doutrinadores para conseguir fazer com que essa parte de prescrição fique melhor definida e melhor entendida por todos nós e melhor entendida pelos segurados e pelas seguradoras. falamos sobre, então, a questão das condições e situações de perda de direito, falamos sobre a questão do dolo, do agravamento intencional do risco, falamos sobre a questão das extinções do contrato de seguro, então, o destrato, o inadimplemento contratual, seja provocado por uma parte, ou inadimplemento contratual com prejuízo, resultante de um, dando, gerando um ressarcimento para a outra parte, falamos também sobre a questão do adimplemento contratual, ou seja, do cumprimento do contrato, então, se pago a indenização, o contrato de seguro, óbvio, se resolve e se encerra. Falamos também sobre a questão da prescrição do contrato e todos os meandos e todas as questões que o contrato de seguro, em relação à prescrição, tem demandado, tem dificultado um pouco o nosso entendimento, mas, assim, que, com certeza, nós temos agora, realmente, uma situação mais abrangente em relação à prescrição e que a gente vai conseguir, realmente, dar mais certo, conseguir, realmente, ter os nossos contratos de seguros cumpridos. Ficamos por aqui, eu agradeço a companhia de vocês, obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Mande um e-mail para nós, sim, que, com certeza,